Você já observou como é difícil e muito complicado fazer compras em determinadas empresas ou com certos vendedores? É um verdadeiro sacrifício. Várias pessoas acham que dá muito trabalho ganhar dinheiro. Eu já acho que dá muito mais trabalho para gastar o meu dinheiro suadinho que ganho. Sofro muito para fazer compras. Não sei você. Não existem muitas empresas, mas existem muitas empresas e vendedores que categoricamente se aperfeiçoaram em 10 mais vender. Começa pela localização da empresa ou do vendedor. Locais sem placas, número de telefones inacessíveis, liga-se e ninguém atende ou demora muito a atender, não utilizam a mídia com eficácia, ambiente interno desorganizado, sem espaço para livre locomoção dos clientes, no tocante aos membros da equipe, mantém-se pessoas com aspectos deleixadas, mal-humoradas, infelizes, desmotivadas, caixas sem o troco suficiente, atendentes despreparados e sem conhecimento de técnicas básicas de vendas, sem conhecimento de produtos e falta de habilidade de lidar com pessoas. Daí, não colaborar com o cliente para fazer a escolha e decidir que produto é melhor para ele. Quer saber o que é mais complicado nessas empresas? Tente trocar um produto, falar com o dono ou com o gerente, estão eternamente ocupados. O gerente está sempre no caixa e o dono em reunião. Incrível! Mas quando me informam essa situação, sempre eu pergunto, quem está participando dessa reunião se todos os colaboradores estão aqui no salão de vendas? A resposta é não sei, acompanhado de um sorriso amarelo. Essas são as empresas que estão em crise permanente. E você, o que está fazendo para facilitar ou dificultar o cliente a comprar? Sucesso sempre!